Jornal Hoje, oferecimento Pós-Unifor, líderes que transformam, agora também, concursos online. Olá, boa tarde. Moradores do Complexo do Alemão vivem em meio a um confronto pelo segundo dia seguido. Uma mulher morreu hoje e o número de mortos na comunidade desde a operação policial de ontem chegou a 19. A Justiça Federal aceita a denúncia e torna réus os três presos pelo assassinato do ambientalista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Philips. Um levantamento mostra que o registro de armas na Amazônia triplicou em três anos. E ainda, o Banco Mundial afirma que 18 em cada 100 famílias brasileiras não tinham dinheiro para comprar alimentos no ano passado. Rússia e Ucrânia chegam a um acordo para liberar a exportação de grãos pelos portos ucranianos. Um vídeo inédito mostra que Donald Trump se negou a admitir que as eleições tinham acabado, mesmo depois do Congresso validar o resultado. Aqui no Brasil, as cidades de Mato Grosso do Sul entram em situação de emergência por causa das queimadas e da seca. E cresce a população que se autodeclara preta ou parda no país. O Zona Hoje está começando. Uma moradora do Complexo do Alemão no Rio morreu hoje com um tiro na cabeça quando atravessava a rua. É a 19ª morte em dois dias de confrontos na região. A operação integrada entre PM e Polícia Civil de ontem é uma das mais letais da história do Rio de Janeiro. Hoje o Complexo do Alemão amanheceu com um policiamento reforçado. Mas eu estava na bancada no primeiro Boa Tarde. E quanta gente passou como apresentadores e apresentadoras do Jornal Hoje. Mas enfim, eu tive a honra de ser o primeiro a dar o Boa Tarde na bancada do JH. Que demais! Gente, coração para o seu Léo, né? Inclusive ele é o apresentador mais antigo em atividade aqui na Globo, com participações em quase todos os programas e jornais da emissora. Então, parabéns pelos 90 anos de idade, Léo Batista. Professor, inspiração para todos nós, né, Karine? Inspiração. Parabéns, Léo Batista, parabéns e muito obrigado. Muito obrigado sempre. Karine, terminamos? Fechamos. Fica aqui comigo, vamos encerrar juntos aqui o JH. Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha logo mais à noite no Jornal Nacional. E para rever nossas reportagens daqui a pouquinho, já pode dar uma chegada no Globoplay. Tá bom? Obrigado, um ótimo fim de tarde, fique em paz e um excelente fim de semana para você. Boa tarde, gente. Um final de semana de futebol também, né? Boa tarde, gente.